Essa pessoa já é conhecida, né? No mundo jornalístico. E a gente vai saber de quem que a gente tá falando? Vem comigo! Eu tô falando de Tony Black! Rapaz, ele que forma! E aí, Black? Black, você sabe que você foi a sensação da semana, né, Black? Olha, mas de uma maneira que eu não gostaria, não. Não gostaria, eu gostaria de ser de uma outra maneira. Olha aqui, todo o tempo no gelo, do gelo pra esta bota aqui, ó. É do gelo pra bota, da bota pro gelo. E muito anti-inflamatório, meu amigo. O negócio aqui não foi brincadeira. Black, você sabe que seu vídeo, então, digamos, foi a sensação do momento, não é verdade? A gente tem números aqui que eu até fiz questão de anotar. Isso, eu fiz questão de anotar. Olha, foram 460 compartilhamento, 819 curtidas e 25 mil visualizações. O que você acha disso, Black? O povo te ama, né? Olha, eu... Além do vídeo também ter sido engraçado. Olha, Joel, se eu não reconhecesse esse lado, a partir do momento em que aconteceu o acidente ali na rua Equador, Três Andares, quando eu aceitei o desafio, quero dizer que eu dei minha palavra. Eu sabia dos riscos. Claro que eu não esperei que fosse acontecer, mas eu sabia dos riscos, mas eu prometi às pessoas daquela rua, daquele bairro, que aceitariam o desafio. Disse isso na tela da TV Anteira 10, disse isso no programa do Arnaldo, disse isso várias vezes. Então, eu não poderia jamais fugir da raia. Ó, você que tá em casa, você que não viu ainda, mostra aí como foi a queda do Tony Black. Olha, é inacreditável. Eu, diante das brincadeiras aqui, eu quero agradecer uma pessoa. Beto, você foi o primeiro amigo a me visitar. Terminou o programa, o Beto veio aqui na minha residência. Aliás, eu não estava, eu tinha saído pra uma medicação. Ele me esperou cerca de duas horas aqui na minha porta. Beto, ó, você provou que é realmente um amigo. Valeu, cara, valeu. Valeu, meus amigos. Terezina, ó, povão. Beijo, Terezina. Eu te amo, Terezina. E você tá na tela da TV Antena. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho